Nós tivemos a manifestação na sessão passada, ou na retrasada, sobre essa questão do período integral. É uma bandeira nossa, essa questão. Para mim, esse ano já teria essa escola de período integral, mas eu fui surpreendido e foi só a fase 1 e fase 2 do município que passou a ser período integral. Mas esse não foi o pedido do vereador. O pedido do vereador é que no primeiro ano tivesse a escola de período integral. Então, passou-se um ano. Então, esse requerimento é perguntando à Secretaria da Educação tem possibilidade de fazer com que as escolas do primeiro ano sejam período integral? Porque as mães estão em desespero. Inclusive, essa semana eu conversei com uma mãe, ela me falou o seguinte, Claudinei, se não tiver escola de período integral, eu preciso trabalhar. Então, eu vou deixar minha filha em casa e eu tenho que trabalhar. Eu vou deixar minha filha aonde? Então, esta é a preocupação das mães. Então, eu peço que através desse requerimento, me informe. Vai ter ou não vai ter? Porque se não for ter, vamos passar para as mães e as mães vai ter que começar a se organizar, né? Ou ter ou criar um plano B para que no próximo ano elas possam ter alguém para olhar as suas filhas logo após a escola. Peço palavras, senhores. Com a palavra, vereador Hilton Perreiro. Com essa mesma preocupação do vereador Claudinei da Rocha, nós fizemos uma propositiva de um milhão de reais para o início das escolas tempo integral, quando a criança entrar em um ano. Então, fizemos uma propositiva para que o prefeito sinta que realmente é um problema muito sério para ser resolvido e ser trabalhado, que ele deu uma atenção melhor em relação a isso. Isso já é pedido há vários anos atrás, até em outros mandatos, e houve realmente uma confirmação de que o prefeito daria uma atenção especial. E a gente vê que realmente não deu. Então, nós fizemos uma propositura a respeito desse assunto e a gente espera que todos estejam envolvidos e estejam firmes em aprovar. Obrigado. Com a palavra, vereador Marcelo Tieti. Muito bem colocado pelo vereador Claudinei da Rocha e pelo vereador Hilton. Bom, ontem, às 10 horas da manhã, eu, o prefeito Alexandre, estivemos numa reunião com o presidente do FDE, o senhor Jean-Pierre Neto, no qual foi agendada uma reunião com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o senhor Renato Feder, no qual foi apontado essa dificuldade que o município de Franca enfrenta em relação a esse período da criança da primeira série. O Estado e o município estão buscando o diálogo, porque hoje metade está com o Estado, parte está com o município e precisa, sim, resolver essa situação. E pelo que nós conversamos lá com o pessoal do FDE, estava o Jean-Pierre, a Sara, que é a chefe de gabinete, então foi muito proveitosa a reunião. Eu acredito que para 2024, esse problema, ele será resolvido, porque o Estado de São Paulo tem a responsabilidade maior na questão da educação, é responsabilidade grande dele. Então eu acredito que teremos boa notícia e cumprimento aí o Claudinei e o Hilton pela luta constante em defesa das crianças e principalmente desse público que está saindo aí da fase da creche.